São habitantes de Santo André, aqui quem está falando é o muito excelente e temido Mau, vocalista dos pavorosos Garotos Podres. Estou aqui para comunicar que nós já estamos a bordo do nosso submarino nuclear norte-coreano e que em breve vamos desembarcar nas aprazíveis praias do rio Tamadatei para participar de um grande evento em Santo André, o Festival Escapanque ABC, que vai acontecer na Praça Quarto Centenário, em frente ao antigo colégio américo-brasilense, ao lado do Paço Municipal de Santo André. Não percam, amiguinhos, nós desembarcaremos no dia 18, no dia 18 de agosto, a partir da meio-dia. Não percam! Quem faltar vai ficar com falta! Então, Garotos Podres, Festival Escapanque ABC, 18 de agosto de 2024, a partir do meio-dia. Tchau, tchau, amiguinhos! Ha, 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 ha!